Boa tarde, às 14 horas e 3 minutos, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do dia 10 de setembro. E, com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Aprovada? Expediente? Ah, desembargador. Pois não. Registro de candidatura 0600-310-63, relator, juiz Francisco Glauber, pessoa Alves. Assunto, registro de candidatura de candidato, requerente Alexandre Feitosa da Silva, advogados Caio Vítor Ribeiro Barbosa e outros, requerente Renova RN2, interessado, Ministério Público Eleitoral. Segundo processo do PJE, registro de candidatura 0600-315-85, relator, juiz Francisco Glauber, pessoa Alves. Assunto, registro de candidatura de candidato, requerente Carlos Alexandre da Silva Pereira, advogados Caio Vítor Ribeiro Barbosa e outros, requerente Renova RN2, interessado, Ministério Público Eleitoral. Terceiro processo de registro de candidatura é o 0600-569-58, relator, juiz André Pereira. Assunto, impugnação a registro de candidatura de candidato, impugnante, Ministério Público Eleitoral, requerente e impugnado, Márcio Nila Nayara Souza da Silva, advogados Cristiano Luiz Barros Fernandes da Costa, requerente, trabalho e superação 3. Quarto processo de registro de candidatura é o 0600-791-26, relator, juiz André Pereira. Assunto, impugnação a registro de candidatura de candidato, impugnante, Ministério Público Eleitoral, requerente, impugnado, Eronildes Bezerra da Silva, advogado, Adasso Cabral, requerente, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. Quinto processo, registro de candidatura, DRAP 0600-467-36, relator, juiz Luiz Gustavo Alves Smith. Assunto, registro de candidatura, DRAP, requerente, Renova RN3, advogado, Álvaro Lima Verde dos Santos. Sexto processo, registro de candidatura, 0600-53498, relator, juiz Luiz Gustavo Alves Smith. Assunto, impugnação a registro de candidatura de candidato, impugnante, Ministério Público Eleitoral, requerente, impugnado, Raimundo Mendes Alves, advogado, Cristiano Luiz Barros Fernandes da Costa e outros, requerente, Avança RN1. Sétimo processo, embargos de declaração, registro de candidatura, 0600-63890, relator, juiz Vladimir Soares Capistrano. Assunto, registro de candidatura de candidato, embargante, Melri Regina dos Santos Costa. Advogados, Caio Vitor Ribeiro Barbosa e outros, requerente, do lado certo, 13. PT, advogado, Berna Ignos Barros Batista de Azevedo, embargado, Ministério Público Eleitoral. Oitavo e último processo, registro de candidatura, 0600-63975, relator, juiz Vladimir Soares Capistrano. Assunto, impugnação, registro de candidatura. Impugnante, Ministério Público Eleitoral, requerente, impugnado, Maurício Marques dos Santos. Advogado, Francisco de Souza Nunes, requerente, do lado certo. É só, doutor, semarrador. Obrigado, doutor André. Bom dia. Indicações e propostas. Eu trago ao conhecimento da Corte. Hoje pela manhã, na companhia da juiz auxiliar da presidência, doutora Érica Paiva, da diretora, doutora Simone, também doutor Marcos Maia, fomos até a sede da 15ª Zona Eleitoral, na cidade de São José do Campeste, ou de Campeste, que fomos lá recebidos por doutor Rainel, juiz titular daquela zona eleitoral, onde a oportunidade em que fomos recebidos lá pelos prefeitos das cidades São José do Campeste, Monte das Gameleiras, Lagoa Dantas e também Serra de São Bento. E lá foi feita a divulgação da eleição simulada, que irá acontecer no dia 22 de setembro. Foi um evento em que tivemos a participação, como disse, dos gestores desses municípios e todos eles ficaram comprometidos de fazer a divulgação e, certamente, na data marcada, teremos um evento em que será possibilitado. Teremos a última oportunidade de verificar eventuais equívocos ou erros que possam ainda ser corrigidos. Então, trago o conhecimento da Corte, que foi bastante proveitoso o dia, amanhã de hoje, lá na cidade de São José do Campeste. Não tenho nenhuma outra informação, nem proposição. Desbarrador Cornelio Alves, doutor Glauber, doutor André Pereira, nosso decano, doutor José Dantas de Paiva, doutor Gustavo Smith, doutor Vladimir Capistrano, então iniciemos a ordem judicial. Eu tenho... O primeiro é o registro de candidatura número 310, dígito 63, na relatoria do doutor Francisco Glauber Pessoal. Você está em mesa, excelência? Sim, professor. Por favor. A coligação Renova-RN requer, na forma do capítulo do artigo 11 da Lei nº 9.504, barra 97, o registro da candidatura de Alexandre Feitoso da Silva ao cargo de deputado estadual pelo Partido de Solidariedade, inculada ao DRAP, de número indicado no item 1 do relatório, que foi deferido em 17 de agosto de 2018. Publicado o edital, na data competente, não houve impugnação ou notícia da inelegibilidade em razão do referido candidato. A Procuradoria Regional Eleitoral, em manifestação inicial, pugnou pela conversão e diligência para adequação da foto aos distâmbios normativos. A Secretaria Judiciária prestou as informações pertinentes e, tendo este relator verificado que o requerente não anexou aos autos a demonstração adequada da desincompatibilização, eis que só juntou cópia de solicitação de afastamento das atribuições do cargo, datada de 28 de 6 de 2018, dirigida a chefe com a ciência desta posta na peça sem data, sem, contudo, haver o registro da data em que o documento foi protocolizado no órgão, determinei sua intimação para suprir a falha detectada. Intimado o requerente juntou aos autos a cópia de formulário de requerimento, desta feita dirigida ao Secretário de Saúde, com o de acordo da chefe imediata, em 4 de julho de 2018, e a sua assinatura também na data de 4 de julho de 2018, sem qualquer menção à data em que o requerimento foi efetivamente protocolizado no órgão. Conja também no estado do documento a assinatura de Maria do Fátima, diretor SG, no campo intitulado despacho. Todavia, não há especificação da data de sua posição ou qualquer conteúdo adicionado. A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer concursivo, manifestou-se pelo deferimento do pedido de registro da candidatura, destacando a regularidade do atendimento da diligência relativa à substituição da fotografia. E, depois, em parecer adicional, também foi pelo indiferimento do registro da candidatura, por força da não comprovação da desincompatibilização oportuno-têmpore. É o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como voto, a vossa excelência. Senhor presidente, eu traço no meu voto aí o que são os requisitos gerais para fins de elegibilidade, mas destaco a necessidade da prova de desincompatibilização do servidor público. O parágrafo primeiro exige que isso ocorra... O parágrafo primeiro da Lei 6490 demanda que isso aconteça nos três meses anteriores ao pleito, garantindo direito à percepção. Essa desincompatibilização demanda prova específica do protocolo, conforme a jurisprudência já assentada sobre a matéria. Eu peço licença para não repetir a corte, porque o voto está disponibilizado, mas cito somente o Recurso Especial Eleitoral 19275, relator ministro Luciano Alosso, assim como também o Recurso Ordinário 36, 250, relator ministro Gilmar Mendes, assim como o precedente deste colesiado, o RE 17702, relator juiz Almiru Lemos, publicado em 2016. Essa jurisprudência, senhor presidente, honrada corte, demanda a devida prova do protocolo do requerimento de afastamento. O destaque, eventualmente, a jurisprudência do TSE admite que essa prova seja suprida, se por algum meio se verificar que, de fato, a pessoa afastou-se efetivamente do trabalho, ainda que a míngua da prova documental do protocolo administrativo. Mas, indo ao caso concreto, senhores, não é o caso. Da análise aqui dos autos, verifique o requerente. Candidato ao cargo de deputado estadual e ocupante do cargo de técnico de enfermar junto à Secretaria de Saúde do Estado, não apresentou prova hábil demonstrar o efetivo afastamento de suas atribuições a partir de 7 de julho de 2018, ou seja, três meses antes do pleito. O documento apresentado inicialmente pelo candidato, consistente em expediente dirigido à diretora de enfermagem em chefia, a pessoa de Luciana Paula Campos Marinho, datado de 28 de junho de 2018, por meio do qual requeria o afastamento do cargo sem registro da data de sua protocolização no órgão, não foi suficiente para demonstrar a formalização do pedido de afastamento no prazo legal. Mesmo tendo sido oportunizado ao candidato, através de diligência específica para esse fim, colacionar aos autos a prova da desincompatibilização em tempo hábil, a omissão não restou suprida. De fato, anexou-se aos autos outro documento inapto a demonstrar o afastamento. Trata-se de formulário de requerimento que contém a data em que foi subscrita e a concordância da chefia imediata, porém não informa a data de protocolização, formalização perante o órgão de origem. E aí eu reproduzo o referido documento para fim de acompanhamento por essa curta. Na jurisprudência do TSE e deste regional, conforme já adiantado, o mérito de acordo da chefia imediata não comprove efetivo afastamento do servidor ao cargo público, posto que necessário informação quanto à efetiva formalização do pedido no órgão. Na espécie, a chefia imediata que, após a anuência no requerimento, não teria competência para deferir o afastamento, que no caso em exame, seria o secretário estadual de saúde público do Rio Grande do Norte, a quem inclusive foi dirigido o requerimento juntado na diligência. Conquanto não se exija o deferimento do pedido pela autoridade competente, pelo menos a protocolização do pedido de afastamento no órgão, deve estar demonstrada, o que não ocorreu no caso concreto, razão pelo qual é impositivo o indeferimento do pedido de registro de candidatura ante a incidência da ineligibilidade prevista no artigo 1º, 2, combinado com 5, a linha A e 6 da LC 6490. Daí, porque, senhor presidente, de acordo em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu voto pelo indeferimento do registro de candidatura de Alexandre Feitosa Silva Alcarco, deputado estadual, pela coligação Renova RN2. É como voto. Doutor André Pereira. Doutor José Dantas. Qual relator, senhor presidente? Doutor Gustavo Smith. Pois não, Antônio André. Exatamente. Então, não havendo nenhuma... Muito obrigado, Antônio André. Alguma divergência? Nenhuma. Julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O segundo... Sim. Bem lembrado. Publicado em sessão, não é isso, doutor Glauber? É, senhor presidente. Quando isso é isso, não foi. Não vale. Acordam publicado em sessão. Então, o segundo, resiste a candidatura número 315, dígito 85, na relatoria também do doutor Glauber Alves. É mesmo, senhor presidente? Tá, senhor presidente. É um caso muito similar, vou procurar dar os mesmos detalhes, a mesma coligação, e foi a mesma dificuldade enfrentada com relação à prova disso, só que houve, nesse caso concreto, eu chamo a atenção da corte, que está no item 7 do relatório, nesse caso, houve a publicação do ato de afastamento, expedido pelo secretário de Estado da Saúde Pública, autorizando o afastamento do requerente no período de 10 de julho a 7 de outubro de 2018. A semelhança do processo anterior, a doutor Procuradoria Regional Eleitoral, também se manifestou ao fim e ao cabo pelo indiferimento do registro. Esse aqui, senhor presidente, mais até do que o anterior, ele é mais específico, porque foi publicado o ato de afastamento, e o ato de afastamento indica claramente que não foi no prazo dos três meses necessários à lei, porque o período de afastamento foi autorizado somente a partir do dia 10 de julho de 2018, ao passo que, nos termos da lei, o afastamento deveria ocorrer no dia 7 de julho de 2018, ou seja, três meses antes do pleito. Esse é o dado adicional àquela situação anterior, que eu aqui estou só reproduzindo para a corte, para não me tornar repetitivo, fica à disposição se a corte tiver algum esclarecimento, que eu possa sanar. O voto não está liberado. Ah. Ah, sim. Liberado, mas não está visualizado aqui o quantitativo dos votos. Se eu indago da corte, se há alguma divergência, havendo julgado a unanimidade nos termos do voto do relator, acordam publicado em sessão. E eu peço a colaboração, eventualmente, esquecendo, para lembrar, me ajudar aqui nessa publicação. O terceiro, o registro de candidatura número 569, disto 58, relatoria do doutor André Pereira. Está em mesa, doutor André? Foi, não. Vossa Excelência tem a palavra. A coligação, trabalho e superação 3, requer, na forma do artigo 11 da Lei nº 9.504, nº 97, o registro de candidatura de Márcio Nila Nayara Souza da Silva, ao cargo de deputado estadual. Publicado e editado, o Ministério Público Eleitoral propôs a ação de impugnação do registro de candidatura, alegando, em síndice, que, em nome do impugnado, não foi escolhido para compor o quadro de candidato a deputado estadual, pela agremiação, mas sim para deputado federal, restando, assim, ausente uma das condições de elegibilidade. Na contestação, a candidata informa que houve decisão legítima, tempestível e legal do Avante RN, em seu nome, foi escolhida para disputa do cargo do mandato deputado estadual pela coligação, trabalho e superação 3, juntada de convenção do Avante, datada de 28 de julho de 2018, constando a delegação de legitimidade e poderes à Comissão Executiva Estadual para deliberar sobre as candidaturas e a ata de reunião do Diretório Estadual do Avante, revisando decisão convencional e incluindo o nome da impugnada na lista de candidatos ao cargo de deputado estadual, datada de 5 de agosto de 2018. Comitê dos autos, para manifestação acerca dos novos documentos, o Ministério Público Eleitoral impugnou pela improcedência da impugnação e pelo deferimento do pedido de registro. Nesse caso, senhor presidente, adiantando já o voto, sanada a irregularidade apontada, o Ministério Público opinou pelo indiferimento da impugnação e pelo deferimento do pedido de registro de Márcio Onila Nayara Souza da Silva ao cargo de deputado estadual pela coligação, trabalho e superação 3, nas eleições de 2018, com opção de nome de urna para a doutora Nacionela, sob o número 70, 870. E é como voto. Alguma divergência? Sem divergência. Julgado a unanimidade, não esteve o voto do relator, acordam publicado em sessão. O quarto é o registro de candidatura número 791, de 26, relatoria, doutor André Pereira. A excelência tem a palavra. Prosseguindo com o novo processo, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, requereu o registro de candidatura de Eronildos Bezerra da Silva ao cargo de governador. Não foi registrado a coincidência na opção de nome e número publicado em edital. O Ministério Público ofereceu impugnação, do jeito que o candidato não comprovou a condição de filiação partidária, condição de elegibilidade exigida pela Constituição Federal. Na sua contestação, o candidato alega que encontra-se devidamente filiado ao PRTB, fato este devidamente reconhecido pelo juízo da 4ª Zona Eleitoral de Natal. A incertência proferida nos autos de pedido de regularização de filiação. Segue aqui o número do processo mencionado. Junto a documentos, requer ao final a improcedência da impugnação e o deferimento do seu pedido de registro de candidatura. Em alegações finais, o Ministério Público Eleitoral opinou pela improcedência da impugnação e pelo deferimento do pedido de candidatura ao impugnado por considerar comprovada a sua filiação partidária. Do mesmo modo, seu presidente, após a diligência sanada, o Ministério Público pediu pela improcedência da impugnação e, então, eu julgo improcedente o pedido contido na impugnação deduzida pela Procuradoria Regional Eleitoral e defira o pedido de registro do candidato Eronilson Bezerra da Silva ao cargo de governador pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, nas eleições de 2018, com a opção de nome para Eronilson Bezerra, número 28. É como voto, senhor presidente. Todo de acordo? Com o relator, senhor presidente. Julgado a unanimidade no chame do voto do relator, acordam publicado em sessão, não é isso, doutor André? O quinto é registro de candidatura número 467, 36, relatoria do doutor Gustavo Smith. Está aí mesmo, senhor presidente. Processo que trata do registro de candidatura de Raimundo Mendes Alves para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2018, requerido pela coligação Avança RN1. Publicado o edital, o Ministério Público Eleitoral ajuizou a ação de impugnação ao argumento de que o candidato não foi escolhido em convenção partidária para concorrer ao cargo pretendido. Não constando tal informação na ata do Partido da Mulher Brasileira, PMB. Intimado, o candidato apresentou contestação, por meio do qual argumentou que em 5 de 8 de 2018, o Diretório Estadual do PMB, legitimado para deliberar sob questão assunto objeto da convenção realizada na data de 28 de julho pretérito, que foi a data da primeira ata constante, decidiu revisar as decisões convencionais anteriormente tomadas. remanejando o nome do requerente, antes escolhido para o cargo de deputado federal, para que pleiteasse a disputa ao cargo de deputado estadual. Em alegações finais, a Procuradoria manifestou-se pelo deferimento do registro. As informações juntadas pela SPF dão conta de que não há registro de homonímia, e é o que importa relatar. Tem discussão, aprovado relator, como voto a vossa excelência. Senhor presidente, verifica-se, no caso, a satisfação de todos os requisitos propostos na resolução, quanto ao pedido deduzido. No tocante à escolha do requerente em convenção, analisando a primeira ata de convenção, observo que seu nome constava como indicado à disputa do deputado federal. Posteriormente, houve deliberação da comissão executiva do PMB, datada de 5 de 8, que, estando autorizada a resolver questões eleitorais no período entre a presente convenção e as eleições, inclusive, acerca de novas candidaturas para complementar, completar chapas, decidiu por remanejar a candidatura do requerente ao cargo do deputado estadual, e não mais ao cargo do deputado federal. Tendo o requerente sido legitimamente indicado, então, resta preenchido o requisito. Verifica-se a satisfação de todos os demais requisitos resolutivos, porquanto o pedido está de acordo com as exigências da Resolução 23.548, instruído, consequentemente, com toda a documentação pertinente. Informações recuperadas pelo cartório eleitoral, do cadastro eleitoral, no caso, trazidas aos autos pela sessão de processamento de feitos, dão conta do preenchimento de todas as condições de elegibilidade estabelecidas no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição. Assim, não existe qualquer irregularidade ou qualquer óbvio ao deferimento do registro. É de se notar que as certidões fornecidas autorizam também a concessão de tal deferimento de tal registro. E assim, em consonância com o parecer ministerial, pela improcedência da impugnação, defiro o pedido de registro de candidatura de Raimundo Mendes Alves para o cargo do deputado estadual pela coligação Renova RN3, relativo às eleições de 2018, com a opção de nome doutor Mendes, sob o número 35777. E é como eu voto, senhor presidente. Doutor Vladimir Capistrano, como voto a vossa excelência. Acompanhe o relator, senhor presidente. Desbarrador Cornelio Alves. Doutor Glauber Alves. Com relator. Doutor André Pereira. Com relator. Doutor José Dantas de Paiva. Julgado a unanimidade no chame do voto do relator, acordam publicada em sessão. Pois não, doutor Cristiano. Estão errados. Não deve estar um embarque de relação em fato da oralidade, da rapidez dos processos de registro. Doutor Cristiano. Pois não. Desculpa. Mas é porque não está nem aqui, presidente. Por favor, pessoal. Mas é apenas esse fato, que quando foi feita a leitura, falou na coligação renova RN3 e o candidato é pela avança RN1. A avança RN1. É só isso. Só corrigido. Tem um erro. Muito obrigado, doutor Cristiano. Corrigido o acórdão. Lido em sessão, não é isso, doutor Gustavo? Obrigado. O sexto é o registro de candidatura número 534, dígito 98, relatoria doutor Luiz Gustavo Alves Smith, está em mesa, excelência? Esse não foi julgado agora, senhor presidente. É o 467 agora. Ah, desculpa. Esse foi... Ele foi agora o sexto, agora vai para o outro. É, invertiu a ordem. O que julgou agora foi o 534, 98. Então esse que nós julgamos foi o 534. Isso. E havia sido apregoado o 467. O 467 também é de minha relatoria. É, então só deixando claro que o registro de candidatura de Raimundo Mendes Alves é o processo 534, dígito 98, que acabou de ser julgado. Vamos agora em mesa o 467, dígito 36, que tem a relatoria também, doutor Gustavo Smith, e como... Como é? Na pauta eletrônica está como o 8, exatamente. Na minha pauta aqui está como o quinto. Mas na pauta eletrônica está como o 8. É o 8 que vai julgar agora. Mas aí o quinto, vamos lá. O quinto, que é na relatoria do doutor Gustavo Smith, é o 467, dígito 36. É, para nós, de fato, aqui o quinto é de minha relatoria, mas está o 534, que já foi julgado de Raimundo Mendes, o oitavo, pela ordem do PJE. Na ordem da pauta, na ordem da pauta aqui, que eu estou com ela em mãos, doutor Gustavo, é o 467. Por favor, aí, são oito processos, só a vossa excelência puder identificá-lo aí. Pois não. Para facilitar. É o registro de candidatura 06046736, referente ao DRAP do Renova 3, que é composto pelos partidos PSL, PSC, Democracia Cristã, Patriota e Partido Livre, que requereram registro de candidatos às eleições proporcionais de 2018. O demonstrativo de atos partidários foi apresentado pelo representante da coligação. Ato contínuo, PSC, atravessou petição requerendo a modificação do rol dos pré-candidatos constante na ato de convenção partidária, em razão da alteração de números de legenda e de existência de um dos candidatos. Em 14 de 8 de 2018, a Secretaria Judiciária publicou o edital para a ciência dos interessados. Em resposta ao pedido antes mencionado, este relator prolatou decisão não conhecendo em face da iligitimidade do partido requerente, conforme previsão do artigo 6, parágrafo 3º da resolução de regência. Novo pedido nos mesmos termos foi apresentado, desta vez pela coligação Renova RN3. Comprovada a legitimidade do subscritor do DRAP, conforme a informação da seção do processamento de feitos. Sobre as atas das convenções das agremiações, juntadas aos autos, a SPF prestou as seguintes informações. 1. O PSC transmitiu duas atas, sendo a primeira apresentada a esta Justiça Eleitoral, dentro do prazo previsto, e a segunda, em complemento à anterior, em 27 de 7 de 2018. 2. O PSL transmitiu três atas, e todas apresentadas após o decurso do prazo previsto na resolução, sendo a primeira em 25 de 7 de 2018, a segunda em 25 de 7 de 2018, e a terceira em 27 de 7 de 2018, em complemento às duas anteriores. 3. 3. O DC não transmitiu a ata pelo sistema CANDEX, e apresentou também fora do prazo em 25 de 7. 4. O PPL apresentou uma única ata, respeitando o prazo previsto na legislação. 5. O Pátria apresentou três atas, sendo a primeira em 24 de 7, a segunda em 24 de 7, ambas dentro do prazo, e a terceira em 30 de 7, fora do prazo. 6. Entregou ainda um ata complementar de 6 de 8, às 17 horas e 58 minutos daquele dia. Não foi apontada qualquer irregularidade na composição da coligação. Foram atendidas as exigências contidas nos artigos 23 e 25. Decorrido o prazo do edital, sem o recebimento de qualquer impugnação, foram os autos conclusos. Em análise, foi detectado o equívoco na ata de convenção do Pátria, onde se indicava o número de candidato a deputado estadual contendo apenas quatro dígitos, divergente daquele apresentado no DRAP e no R-CANDEX respectivo. Ato contínuo, em vista à publicação em 28 de 8 de 2018, o edital onde a coligação Renova 3 acrescenta cinco candidaturas ao cargo de deputado estadual, para preenchimento de vagas remanescentes, a Procuradoria Regional Eleitoral atravessou o pedido de diligência para que a Secretaria Judiciária emitisse nova informação que certificasse a observância da cota de gênero após os devidos acréscimos. Junto à data complementar retificadora do Pátria, esclarecendo o equívoco na numeração da candidata. Novas informações da SPF, com visto dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento do DRAP e é o que importa relatar. Em discussão, o relatório aprovado como voto, a vossa excelência. Senhor presidente, o voto está disponibilizado e, conforme já foi mencionado, houve a desistência de um candidato na ata de convenção do PSC, que está devidamente comprovada, não há opção ao atendimento do registro do DRAP, as falhas que restaram verificadas e indicadas pela Secretaria são meramente formais e aí eu passo a fazer algumas breves considerações em relação ao envio de mais de uma ata da convenção pela mesma gremiação, que ocorreu com o PSC, PSL e Pátria. A segunda falha, a não apresentação da ata de convenção a esta Justiça Eleitoral até o dia seguinte ao da realização das convenções, que mais uma vez aconteceu com o PSC, PSL e Pátria e ainda com o DC. E o terceiro fato, a não transmissão da ata pelo sistema CANDEX, que foi no caso do DC. Com relação à falha apontada no item 2, na apresentação da ata dentro do prazo, com quanto em desrespeito à resolução, entendo que a falha é incapaz de macular a realidade do DRAP. Assim, sob a ótica do princípio da instrumentalidade das formas, mesmo a apresentação tendo sido feita a destempo, não houve prejuízo a essa regularidade do DRAP. Em relação à terceira falha, que é a transmissão, a não transmissão da ata pelo CANDEX, o DC não atendeu o disposto, uma vez que não transmitiu a ata via internet, tendo protocolado diretamente na Secretaria deste Tribunal, como consta no ID de número 26379. Também, neste caso, entendo que não há prejuízo à regularidade do DRAP. Finalmente, em relação à falha indicada no primeiro tópico, que é o envio de mais de uma ata de convenção, o PSC, PSL e Pátria enviaram mais de uma ata, todas dentro do prazo previsto. PSC transmitiu duas atas, conforme já foi explicado no relatório, e analisando o teor das atas, se vê que a segunda é meramente uma complementação da primeira, apenas deliberando acerca da inclusão do PPL nas composições majoritárias, incluindo também a proporcional, nesse caso, para deputado estadual. PSL transmitiu três atas, sendo a primeira em 25 de sete, a segunda em 25 de sete também, e a terceira em 27, mas todas em complementação umas às outras. E assim, senhor presidente, as explicações estão disponibilizadas no voto escrito, e merece aqui apenas um registro como apresentação do voto, no que diz respeito ao número de candidaturas que foi respeitado, em observância ao artigo 10 da Lei nº 9.504, também em relação à cota de gênero, a proporcionalidade foi obedecida, onde consta uma proporção de 66,67% de candidaturas masculinas, do sexo masculino, e 33,33% de candidaturas do sexo feminino, mesmo após a inclusão das candidaturas remanescentes. E com essas considerações, senhor presidente e demais pares, eu estou encaminhando meu voto no sentido de considerar atendidas as disposições de regência, e nesse sentido, declarar a regularidade formal do DRAP, aprovando o DRAP, e é como eu voto, deferindo o registro do DRAP da coligação Renova 3. Alguma divergência? Com o relator, senhor presidente. Com o relator, julgado a unanimidade, nos termos do voto do relator, acordam publicado em sessão, e eu agradeço aí, doutor Gustavo, por ter seguido a ordem aqui na... O sétimo, em barco de declaração no registro de candidatura, número 638, disto 90, relatoria do doutor Vladimir Capistrano. Está em meio, doutor Vladimir? Está em meio, senhor presidente. Cuide-se de embargos de declaração oposto por Mary Regina dos Santos Costa, e face de acordo deste regional, que acolheu a impugnação de requerimento de registro de candidatura formulada pelo Ministério Público Eleitoral, indeferindo, por via de consequência, a pretensão da hora embargante de concorrer nas eleições de 2018 ao cargo de deputado estadual. E aqui eu transcrevo a emenda do acordo do embargado, que está no voto disponibilizado para vossas excelências. E continuo. A hora embargante requer o provimento dos declaratórios para integrar o acordo impugnado no sentido de pré-questionar os fatos e fundamentos expressos nas razões seguintes. Isso aqui é trecho da petição dos embargos. Nos termos do artigo 489, 1º, 4º do Código, acumulado com o 1.022 do Código de Processo Civil, o acordo impugnado necessita ser integrado na medida em que se omitiu quanto a pedida expressa de produção de provas e sobre o disposto no artigo 6º da Lei Complementar 64, que é a Lei das Ineligibilidades. A embargante aduziu que a notificação realizada na prestação de contas de número tal foi cumprida na sede do ex-partido daquela ou em escritório de prestador de serviço desse. O embargado questionou esse argumento, o que demandaria produção probatória. A sede dão em anexo demonstra que o argumento apresentado pela embargante era verdadeiro, que referido notificação foi cumprido na sede do PDT. Tal fato é fundamental para a correta compreensão da presente lei, de sorte que o encerramento prematuro da instrução e a falta de abertura de prazo para alegações finais impediram a adequada instrução do feito, demandando o provimento destes embargos para integrar o acordo impugnado e assegurar o devido pré-questionamento da matéria levantada pela embargante em sua defesa. Além disso, os seguintes fatos também foram devidamente pré-questionados na contestação e não foram enfrentados no acordo impugnado. A. A documentação de prestação de contas da embargante foi emitida contemporaneamente à campanha eleitoral de 2014. B. A determinação do relator na prestação de contas de número tal de notificação pessoal da embargante não foi cumprida pelo setor competente deste tribunal. C. A justiça eleitoral tinha conhecimento do endereço do domicílio da embargante e D. O registro da candidatura da embargante em 2014 não foi por área diretamente apresentada, de sorte que as informações para exigir em seu RRC foram feitas pela direção de seu ex-partido. E a embargante faz luz ao provimento destes embargos a fim de que todos os fatos e fundamentos relevantes do debate da LIT possam estar devidamente consignados no acordo, possibilitando a discussão da matéria pelas instâncias superiores. Continuo no relatório. Autos conclusos durante o final de semana passado. Trago o recurso a julgamento descolegiado na sessão plenária imediatamente seguinte à conclusão. E aqui esclarecendo que eu não abri prazo ao MPE para contra-razões porque os embargos não têm efeitos infringentes, meramente pré-questionadores. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, como aprovado o relatório, como voto a vossa excelência. Senhor presidente, na espécie, a embargante, em assumida reprise, veicula em conformismo com o suposto não enfrentamento dos argumentos concernentes à inexistência de notificação válida no âmbito do processo que ensejou a decisão transitada e julgada, que declarou como não prestadas as suas contas eleitorais da campanha de 2014. Suscita, sim, violação ao artigo 489, parágrafo 1º, 4º, acumulado com 1.022 do Código de Processo Civil. Uma vez que, e aqui entre aspas, o acordo impugnado necessita ser integrado na medida em que se omitiu contra pedido expresso de produção de provas e sobre o disposto no artigo 6º da Lei Complementar 64. Fecho aspas. Ocorre que, consoante a literalidade do próprio dispositivo legal, a omissão no julgado sob o prisma do inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil somente se caracteriza quando o juiz deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Na hipótese vertente, todavia, como singelamente se percebe da simples leitura da emenda do deciso embargado, a matéria apontada como não enfrentada, para além de ter sido suficientemente debatida por ocasião do julgamento do pedido de registro de candidatura, não tem o condão de infirmar a conclusão daquele julgado adotada. Ora, culpa inicialmente a explicar que o indeferimento do registro de candidatura da hora embargante teve por fundamento a ausência de quitação eleitoral decorrente do trânsito em julgado de acordo proferido por este regional, que julgou como não prestadas as contas de campanha da pretensa candidata alusivas à disputa eleitoral de 2014, na qual concorreu ao cargo de deputado estadual. Ante tal circunstância, de forma clara e coerente, foi assentado no acordo embargado a existência de óbice intransponível, e isso é a dicção da súmula 51 do TSE, ao acolhimento das questões afeta ao competente processo de prestação de contas, especialmente no que toca a validade ou não da notificação da hora embargante para prestar as respectivas contas de campanha. E aqui eu transcrevo, em literes, o trecho do acordo embargado em que esta matéria foi enfrentada. E continuo no voto destes embargos. Ademais, há de argumentando tanto, acrescentou-se que, ainda que a superação desse óbice se afigurasse possível, a argumentação da defesa se mostra deveras e frutífera, mercê do entendimento jurisprudencial firmado, no sentido de que, em sede de prestação de contas de campanha eleitoral, não há exigência de notificação pessoal do candidato. Nessa quadra, em que, consignado que o processo de registro não é meio hábil ao exame de nulidades relativas ao processo de prestação de contas, é de percepção intuitiva a desnecessidade de qualquer produção de prova com vistas a infirmar quaisquer dos fundamentos da decisão embargada, ou, mais precisamente, descabida se mostra instrução probatória com o objetivo de afastar a decisão que julgou como não prestadas as contas de campanha da hora embargante. E, por via de consequência, atraiu a impossibilidade de obtenção da quitação eleitoral, cuja ausência ensejou o indeferimento do pedido de registro de candidatura em tela. Sob essa ótica, ademais, de igual modo, mostra-se insubsistente a alegada omissão do pedido de produção de provas no âmbito da presente impugnação do registro de candidatura, porquanto a hora embargante não se desincubiu do ônus de especificar em sua peça contestatória as provas que pretendia produzir, limitando-se antes a manifesto pedido genérico nesse sentido, o que, como é ser disso, autoriza o julgamento antecipado da LIDE, fundado na desnecessidade de dilação probatória. E, aqui, eu transcrevo o item da petição de contestação em que foi formulado o pedido genérico de produção de prova. E, continuo. E, exatamente ante esse contexto, não há que falar na alegada violação do indivíduo processo ilegal com base no argumento da inexistência de abertura de prazo para alegações finais, mercê da faculdade de julgamento antecipado da LIDE, conferida ao órgão julgador nos termos do artigo 5º da Lei Complementar 64. E, aponto precedente e também doutrina da lávra do doutor José Jairo Gomes. E, continuo. Em tal quadra, destarte, não se verificam presentes quaisquer dos pressupostos de cabimento dos declaratórios, mas, antes, o que se nota é mero inconformismo da parte sucumbente com a decisão embargada, havendo o nítido objetivo de promover uma revaloração da prova e a rediscussão da causa, providências que, nos termos de entendimento já sedimentado no âmbito do TSE e deste regional, não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração, de índole integrativa por excelência. Anto exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração. E é como voto, senhor presidente. Alguma divergência? Julgada a unanimidade nos termos do voto do relator. Acordam publicado em sessão. E, por fim, o último. Também na relatoria do doutor Vladimir Capstrana, eu resisto em candidatura número 639, dígito 75, em que é requerente e impugnado Maurício Marques dos Santos. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. Pois não. Vamos voto, vou salão. Como é? Trata-se de impugnação de requerimento de registro de candidatura, formulada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Maurício Marques dos Santos, o qual pretende concorrer nas eleições de 2018 ao cargo de deputado estadual pelo Partido Humanista da Solidariedade, integrando a coligação do lado certo. Publicado o edital contendo os pedidos de registro para a ciência dos interessados, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou impugnação sob o argumento de que o pretenso postulante não goza do exercício pleno dos direitos políticos, dado que, contra ele, pesa decisão condenatória em ação de improbidade que determinou a imediata suspensão dos direitos políticos do referido candidato. Devidamente timado, o impugnado apresentou defesa e juntou documentos. Na oportunidade, esclareceu que, em tempo hábil, depois recurso de apelação em desfavor da sentença. Aqui referida, fato que, per si, suspende os efeitos da sentença e devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Enfatizou, ademais, que, para incidência da hipótese de ineligibilidade versada nos autos, faz imprescindível o requisito legal consubstanciado na condenação transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado. E colacionou o precedente do TSE. Por fim, requereu a improcedência do pedido do impugnante e o deferimento do seu registro de candidatura. Tendo em vista a juntada de vasta documentação com a contestação, esta relatoria determinou a abertura de vista ao Ministério Público Eleitoral, que, por sua vez, alterou o posicionamento inicialmente assinalado em razão da superviniente atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto em face da sentença coordenatória que havia embasado a impugnação, razão pela qual, sem mais delongas dispensáveis, isso está entre aspas, o órgão que deve... Entender o órgão que deve ser deferido o pedido de registro de candidatura. E eu fecho aspas. Seguiram essas informações de estilo da Secretaria Judiciária. Primeiramente, a unidade certificou que o demonstrativo de irregularidade de atos partidários correspondentes foi deferido em julgamento colegiado desta Corte em 27 de agosto. No outro ponto, informou que foram adequadamente observados os requisitos previstos no inciso 2º do artigo 36 da Resolução 23, 548, salvo no tocante à quitação eleitoral, onde se apontou a existência de multa não quintada pelo pretenso candidato, conforme informação extraída à base de dados do cadastro de eleitores. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Como vota, vou ser lá. Senhor presidente, eu não vou ler, até porque a matéria tornou-se simples, quanto à ausência de quitação eleitoral apontada pela Secretaria Judiciária, o requerente comprovou a quitação da multa e essa matéria, portanto, ela resta superada, porque está comprovado que aquela multa que tinha sido imputada ao eleitor e que estava inscrito no seu cadastro eleitoral foi tempestivamente quitada. Quanto ao segundo ponto, que é esse sério ponto da impugnação formulada pelo Ministério Público Eleitoral, o candidato foi condenado em primeiro grau de jurisdição, na justiça comum, numa ação de improbidade. E o juiz, o prolator da decisão, ele, na decisão de primeiro grau, declarou a inconstitucionalidade do artigo 20 da lei de improbidade administrativa e decretou que a suspensão dos direitos políticos geraria efeitos imediatos a partir da prolação da sentença, independente de trânsito em julgado ou decisão de órgão colegiado. Eu até faço considerações acerca desse tema, sobre a necessidade de que haja, pelo menos, decisão colegiada, mas o fato principal para o convencimento de vossas excelências é que, posteriormente, adveio decisão do Tribunal de Justiça numa ação, uma cautelar antecedente ao recebimento do recurso de apelação, na qual o desembargador de Lermando Mota, relator daquela cautelar, conferiu efeito suspensivo àquela decisão do juízo de primeiro grau. E, portanto, a decisão que determinava a suspensão dos direitos políticos, já a partir da prolação da decisão do primeiro grau, está suspensa e, com isso, também está suspensa a eventual inelegibilidade do candidato, o que, inclusive, foi reconhecido pelo Ministério Público Eleitoral, impugnante, quando da manifestação sobre os documentos apresentados em sede de contestação. Então, com essas considerações, e tomando por empréstimo a frase de doutora Sibeli, sem maiores delongas, em consonância com a posterior manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela rejeição da impugnação, de modo a deferir o pedido de registro de candidatura de Maurício Marques dos Santos para o cargo de deputado estadual. E é como voto, senhor presidente. Desembargador Cornelio Alves, doutor Glauco, doutor André Pereira, doutor José Dantas de Paiva, doutor Gustavo Smith, O relator, julgado a unanimidade no chame do voto do relator, acordam publicado em sessão. E nesta sessão não temos também nenhum processo físico, não é isso, doutor Vladimir? Não, senhor presidente, estamos na área eletrônica. É isso. Também não temos na pauta administrativa nenhum processo. Eu, então, somente aproveito para dividir aqui com os senhores uma preocupação. Nós temos 550 pedidos de registro, 550 não, 530 pedidos de registro de candidatura, e somado os de hoje, sete, o oitavo não conta, que é um embargo de declaração, nós temos 179 julgados. Então, pouco mais de 31%. Nós temos até o dia 17, que é segunda-feira próxima. Senhor presidente, eu tenho feito essa verificação mais de uma vez por dia, inclusive. Só para complementar, essa informação foi passada agora, doutora Lígia. Esse número, na verdade, ele está um pouquinho abaixo, a gente já está mais, a gente está com quase 250. Mas, mesmo assim, ainda é menos de 50%. Mas, me parece que o que tem impedido um progresso mais efetivo é o DRAP de doutor Glauber. Tenho a impressão que, quando ele conseguir julgar aquele DRAP, ele vai praticamente chegar a esse número final. Porque, realmente, como ele só pode julgar os registros de candidatura, quando julgar o DRAP, eu imagino que os registros de candidatura estejam todos prontos para deferimento, esperando só o DRAP. Esse DRAP demanda decisão colegiada, doutor Glauber? Então, nós temos sessão, esta semana, apenas... Temos mais três sessões até o dia 17, né? Amanhã, quarta e dia 17. Quinta, nem sexta, tem sessão. Somente segunda e dia 17, que é o último dia do prazo. O último dia do prazo. Mas o problema é que o DRAP de doutor Glauber está dependendo de tramitação burocrática. O problema é esse, é que ele está tendo que cumprir os ritos. Mas, imagino que, quando o doutor Glauber julgar esse DRAP, ele vai avalanche de julgamentos de RR6. Por conta disso, os RR6 estão todos represados pelo DRAP. E externei minha preocupação aqui com a doutora Sibela, que também comunga e disse não ter... Senhor presidente, eu quero fazer um registro aqui de público. Só para complementar, doutor Vladimir, e aí vou dar a palavra aqui para ela. Eu fiz a cobrança e ela ficou preocupada, já consultou e já me disse aqui, barra do óleo, não tem nenhum atraso do Ministério Público. Então, doutora Sibeta, por favor. O Ministério Público está com uma força-tarefa, trabalhou no feriado, sexta, sábado e domingo. Nós estamos tentando dar o parecer em todos os RR6, ainda que não seja aberta vista para a gente, mas isso não atrasa, porque a gente inclui, independentemente do processo ser paralisado. Então, não é por conta do Ministério Público que o número de processos ainda está tão grande para ser julgado. E a gente está priorizando as nossas ações de impugnação, analisando a documentação juntada, com muita responsabilidade, inclusive, opinando em várias ocasiões pelo deferimento do registro, porque os registros muitas vezes são feitos sem instrução correta, e aí só depois que a gente aponta o erro, o partido ou o candidato, ele resolve. Mas, de qualquer forma, eu ainda pedi à minha equipe aqui para me mandar dados atualizados de quantos processos entraram e quantos saíram dentro da Procuradoria Regional Eleitoral. Mas eu queria reafirmar nosso compromisso de julgar todos esses processos. Por mim, julgaria antes até do prazo, mas dentro do prazo, não é por causa do Ministério Público que o tribunal irá atrasar isso. Obrigado, doutora Sibeli. Eu quero fazer um registro que a Procuradoria e a Secretaria Judiciária têm tido realmente um trabalho incessante para que esses processos estejam prontos para julgamento. A equipe do meu gabinete trabalhou ontem até as 19 horas, e eu percebi que, depois das 19 horas, ainda teve pareceres sendo inseridos nos processos. Tanto que, hoje de manhã, logo que a equipe chegou, já pôde preparar processos para assinar decisões. Eu trabalhei ontem até depois das 8 da noite. E a Secretaria Judiciária tem tido uma sistemática muito interessante, que é disponibilizar os processos para os gabinetes e fica apenas aguardando a inserção do parecer do Ministério Público. Isso permite que, imediatamente após a inserção, a gente já possa proferir a decisão. Isso tem agilizado muito os trabalhos. E, como eu disse, eu imagino que o doutor Glauber esteja represado por conta desse drape, que ele não consegue atropelar os ritos. Mas a gente vai conseguir... Em resumo, até o dia 17, alcançaremos os 100% dos pedidos de registro de candidatura, todos julgados. Às 14 horas e 57 minutos, eu declaro encerrada a sessão. Agradecendo a todos. Agradecendo a todos. Obrigado.